olá 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 ol Os que se deixaram like Então vamos lá O que é isso? uma vez que os dois ligo le DP consta, que os dois ligo само a개 oi bye Tchau, tchau 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 Eita Tchau Ai, 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 ai! minha voz é tão forte Tuk,finno Tuk, 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 Tuk , Kurt Tuk,fence Tuk,fence Tio-tio-tio-tio-tio-tio Tic tac cac... Tic tac tac Tic tac tac Tic tac tac Tic tac tac oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 o Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau